Vamos ver lá como é que ele largou ali as caixas, as melogueiras. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então hoje estamos aqui no apiário do Ivo, ele trouxe para nós aqui 4 caixas isca, são 4, 8, 10, 12 melogueiras, 11, uma trouxe agora. Então o nosso cara ficou lá, a ideia é após aquelas vacas, eles subirem na divisa com uma estrada e virem até nesse ponto de soma, porque o apiário está dentro dessa mata, tem uma capoeira onde capturamos algumas abelhas que vão ficar no local e agora vou primeiro esparamassas caixa isca né, e minha esposa vai ficar aí esperando, vai só me apoiar no vídeo hoje tá pessoal. E eu quero dizer para vocês, não adianta me falar aqui que é vergonha apiária, vergonha caixa, vergonha as abelhas, não, cada um trabalha conforme a sua realidade pessoal. E o convite está aberto, se vocês quiserem vir me ajudar a trabalhar para me arrumar meus apiários ali, tem pozo, tem comida, tem internet, vou fazer só churrasco para vocês. Então é isso né, o convite está feito, esse apiário aqui precisa fazer uma estradinha né, para poder passar com carinho de mão recolhendo as melogueiras na época da colheita e para passar a pé na época de fazer manejo tá. Só que o seguinte, como todo mundo fica falando que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, usar apiário, aqui dentro dessa mata tem uma apiária que vou provar para você que quanto menos você mexer, pior é. Quer dizer, quanto menos você mexer nas caixas, melhor é. Por que galera? Porque o que vamos encontrar aqui é algo surpreendente para o mês de setembro tá. Essas abelhas passaram o inverno aí sem xarope, sem bife proteico, porque eu sabia que era um enxame forte, tá pessoal. Então vamos para o vídeo tá, eu vou colocar algumas caixas a isca, vou mostrar aí como é que se faz também. E é isso aí pessoal, temos junto. E já temos então, duas caixas a isca, três né, instaladas. Ali já tem com abelha, caixa a isca ficou lá. Então aqui vai dar um trabalho imenso, né, nesse apiário. Tudo com serinha nova, né. Aqui tem uma com duas melogueiras. Assim que chegamos com fumaça, a gente já vai, vai dar uma limpada, né pessoal. Então agora eu vou esparamar um pouco as melogueiras, né, para não carregar com o macacão, que é muito ruim. Ó, aqui ainda está pessoal, no chão, ó. Agora eu pergunto para você, o que que interfere? Praticamente nada. Essa aqui vai receber duas melogueiras, vai ficar com três. E tudo vai ser ajeitado, tá. Você vai chegar aqui com uns cavaletes, faltou para duas caixas telhadas, achei que tinha, tinha só as estruturas. O cheirinho, né, de neta, vamos colocar. Muito bem pessoal, depois de algum tempo, tive que ajeitar umas caixas a isca e limpar umas caixas vazias. Tinha bastante sujeira dentro para pegar os enxames, né. Então vamos para o trabalho agora. O que a gente vai fazer aqui pessoal, a gente vai colocar melogueira, tá. E... E também ver como é que são esses enxames, certo? E aí tudo tem que arrumar as estradas ainda, tem que fazer, para chegar com o carro até aqui, e aqui dentro tem um carinho bem mais. Beleza! Bem complexo aqui não! E aí tudo bem complexo! E aí tudo bem complexo não... Pode vir por aqui. E aí 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 É, maravilhado. Uuu, Zorizo. Que coisa. Viu só? É, o alminho não tem como chegar mesmo. É muito interessante isso. Vai colocar essas duas embaixo aqui, tá? Sei que muitos vão concordar, muitos vão discordar. Não me interessa, eu vou fazer conforme eu acho. A minha experiência aqui. Porque depois se eu resolver de vir colher esse mel aqui daqui duas semanas. Né, esposa? Vou ter que destacar tudo. Porque alguns no telinho acham que eu tenho que colocar as mergueiras vazias em cima. Não é assim, pessoal. Se vocês sabem, sabiam o acesso aqui. Como que é difícil. Não vou me ajeitar aqui também. Como é difícil chegar nesse lugar. Então, vim aí pra remover todas as mergueiras do lugar. Então, não tem como. Isso aqui vai forçar. Forçar elas. Forçar elas a trabalhar mais. Com certeza. Todas, só eu vou botar duas? Todas eu vou colocar duas. Isso, pode cair. Lembrando que o escorpião está bem na ponta do meu pé embaixo da pedra. Não é o mesmo, pessoal, que eu tomei a picada, tá? Aqui é o marão escuro. Lá era o marão quase bege, tá? Marão quase bege. É que talvez esse escorpião aqui, ele seria um escorpião bem velho, né? Aquele lá. Filma aqui. Olha como as abelhas querem voltar pra cá. Doitadas. Pronto. O que é que você acha aí que está do lado da pedra? Do enxame como esse aqui. E o que é que você acha? Esse escorpião. Com essas nuvas aqui. Que é antiferroada de abelha. Será que ele... Vai passar o ferrãozinho dele? Grabinho perigoso? O que é que você acha? Deixe nos comentários. Então vamos lá, escorra. Vamos seguir pra cá. E o por aqui. Temporal. Temporal perifrado. Temporal. Temporal. Aí vai ter os nutelinhas que vão me criticar, né, amor? Ah, mas você tem as caixas no chão. Olha, pessoal. Isso aqui... Aqui tem o escorpião. Filma ele ali. Meu mata. Esse é o perigoso, né? Dois. Certo. Esses são os perigosos. São os amarelos. Viu o amarelo e preto? Dá pra filmar bem pertinho agora aqui ali, ó. É. Aqui, ó. Eles são amarelos as pernas. E preto o corpo. Não é o mesmo que temos lá... Nos nossos galpão lá, não. Pensa que... Esse é o perigoso. Esse é o mais perigoso que tem. Na minha opinião. Olha. E o que que eu recomendo aqui, pessoal? Fazer uma manejo mais seguida, porque... Se eu controlar ele... A facão... E colocar veneno aqui, sem chance. Vamos ver. Será que tá cheia ou vazia essa manejoira? O que você acha? Eu devo tá que nem a outra, eu acho. Não. Tá vazia. Então vamos colocar uma manejoira só. Vai colocar uma manejoira só, porque tem melogueira... Tem enxames que vão ficar com quatro melogueiras. Isso que eu falo, que cada apicultor tem que conhecer o seu enxame. E aí minha esposa está de testemunhar. Esse enxame aqui, ele... Uma vez só que ele encheu duas melogueiras. Por estas vezes, tá todo lotado com duas melogueiras pra lá. E ele com uma melogueira, né, esposa? Então é uma genética que não é muito produtiva essa aqui. Porém barulhenta. Pode ver os barulhinhos aí. Aqui eu vou colocar normal, pessoal. Tá? Mas que bicho peçonhento, cara. Que loucura, homem. Aí do outro lado da tela, se você tem... Alguma receita caseira. Que nem aqui agora, pra colocar embaixo do telhado. Será bem-vinda por nós aqui, tá? Então vamos seguir lá, então. Vou deixar esse enxame bravo aqui. Agora não tem. Pra cá não tem mais. Pra cá. Dá uma filmada. Na frente e na lateral de cá. Olha o top das galáxias. Já estão indo. Todas elas já estão indo. Olha o top das galáxias. Olha o top das galáxias. Olha o top das galáxias. É bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora você chega bem perto aqui com a câmera. Não. Achei que tivesse. Eu já ia abrir a caixa com o facão, lembrando os velhos tempos. Vamos ver o que tem nessa... Tem ela ali, ó. Tem ela ali, ó. Tá vendo? Tem ela ali. Vai. 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 enden. Vai. É tudo o tamanho da melveira aqui pessoal. No gente precisa fazer o seguinte. Aqui precisa colocar uma caixa. Vai. Vai ficar mais linda. Vou limpando então seu nome. Vai ficar um padrão. Tem uma caixa em baixo. Você viu? Ela entra para a lateral? Ela entra por lá, por cima. Interessante. Ela entra para o lado. Eu queria uma caixa nova para botar aqui no canto. Escaça aí, escaça. Pessoal, tem que cuidar. Tem que ser. Olha só que top aqui. Limpinho, pé de bergamota no meio da mata. Show de bola. Será que deu bergamota aí? Olha, para nada, a bergamota ali tem que liberar um pouco de sol. Você fica aí mesmo, também. Deu uma caixa. Deu uma caixa aí, que pode falar ainda para cá. Entra do lado essa caixa. Tivemos que derrubar ela para o chão, por causa das cavaletas. Não tem que ter. não quer respirar algo lá, só que pode ter dentro da caixa, é uma caixa que está com eu acho que elas devem ter enxaminhado, olha aqui ó, aqui tem sinal de sapo agora na próxima vinda, a gente vai tirar, melhor trazer uns a... esse suporte de pneu que são mais seguro e enxadão, para colocar no nido não é meu esposo? uhum só ver uma coisa no vídeo e assim lembrada? sim parece que foi uma pedrada que deu a anel vamos abrir bem de cuidado, vai? meu cuida dormida e aí não e aí e aí e aí e aí e aí e aí toma pegando e aí gente bonita O problema não é só aqui. O problema não é só aqui. Super enxame. Super enxame. Vem bem para cima agora. As abelhas vão ficar na sua vez agora. Está recebendo o chavinho completo. Elas vão ter que limpar um pouco. O melzinho fechado, né? Eu vou olhar depois. Mas não adianta colher uma abelheira. A gente vai vir. Para que... Quando os cachinhos do Japão estão formados. Aí a gente vem aqui e esvazia tudo. Essas abelheiras estão cheias. Vamos levar mais uma. Será que vai que vai vir? Acho que tira essa. Deixa saco. Vai ter que calçar, ó. Tá umas pedras do lado. Tô medo que ela tá aliazada. Esse pau, hein? Coralha, ó. Ela tá caída pra lá. Sim. Esse pau eu acho que tinha tirado de baixo. Esse não. Esse fica na abelhazada. Vem. Né? Podia deixar... Tirar essa. Vai montar a tampazinha. Vê como é que tá isso aí. Deve ser por oscura. É, tem por oscura. É, sim. É, aí tem que deixar embaixo. Mas não enxame é grande, né? O cacho. Deixar embaixo. Então. Deixar embaixo. É, eu falei que não era pesada, né? Meu Deus que pesa essa mangueira. Vamos deixar embaixo. Só que é... De caixa pra dois... Pra duas mangueiras, né? Um chão. Um chão. Isso tem enxame, né? Um chão. Agora vai ter que sair dele. É uma ladeira? Como é que agora vai saber se a picada é da escorpião ou da abelha? É uma ladeira? É uma árvore do lado da caixa, a árvore que é do lado. A sapiara faz um ano que não veio, né? Mas nem fala que os caras vão me matar. A minha esposa entregou o rolo agora. Agora sim. Muito brabo. Eu vou subir lá em cima. Eu vou aqui. Eu vou subir lá em cima. Isso, meu amor. Eu vou subir lá em cima. Eu vou subir lá em cima. Eu vou subir lá em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ela é bem organizada, é assim da pessoa, né? Sim. Tchau, tchau. O que ela vai fazer? Tchau, tchau. 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 Não vai cair ali? Não. Ou troca a melgueira dela, pai. Por quê? Dá só tudo, sabe? É. Tá você. Vamos extremamente fazer o manejo de mim, porque não tem como... Não dá pra fazer... Esse cavaleto não tá fora, né? Hã? Esse cavaleto ali não vai cair. Não. Tá bem firme. Vamos. Vai mexer no ninho dele? Hã? Vai mexer no ninho aqui. Tem um outro quadro. Tem muita coisa pra nós trazer. Tem uma coisa pra você fazer. Quadro? Quadeninho? Não. É. 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 Ele tem um quadro de melgueira em baixo, né? E agora, isso que eu digo, é muito maneiro para fazer, né, tá doido, pegar uns cinquenta Olha, tem um brasilito para botar em cima na caixa E agora, né, tá doido mais pior, né aqui tem uma estrelha 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 Amém. Como é que está me entrando na máscara? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Agora eu não sei. Eu não sei. Esse carro aqui. Aqui mora o perigo. Falou mesmo. Não conhece? Acho que eu vou ter que subir, né? Tem que subir para cima, né? Bem pra cá. É melhor subir. É pra onde? Sobe. Pode ir para o lado de cima aqui. Um pouquinho mais pra cima. . . Obrigado. As vacas estão correndo. Meu, aquela lá está preta. Aquela lá está pura, ó. Está preta. É o que tu falou, que as três últimas, meu Deus. Eu já achei bravas as outras. Essas aqui, Deus livre quem chamou. Meu, uma, cara de dinheiro. As vacas. Essa aqui não vamos mexer. Vamos só acrescentar, tá bom? Porque aqui tem um adaptador. Aqui ela é um. É, só vou abrir um para trás. Para mais degustar com os óleos aí, pessoal. Agora eu quero que você mexa, tá? Aí, ó, tem bastante, meu. Quero que você mexa. Não, mas não tem aqui, velho? Sim. Vamos, todo. Vamos ver aqui tirado. Pegar o outro lado, pelo menos fazer ela aqui. Fica muito melhor. Se você pegar aqui, né? E aqui já vai ficar com outro lado. Chegar até aqui, pertinho. Até a estrada não é o que eu vou fazer agora. Tá tão bravo. E aí, notelagem. É trabalho e raiz, tá? É trabalho e raiz, tá? Pegar a sua reprodução, né, mel? Você que fica. E aí, olha. A semana vem da caixa, ali, ó. Aqui, quando eu tô com o quarto, tem que ter a vida. E elas serviram, pessoal. Olha. 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 Olha só como ficou pessoal, o mesmo alugueiro Olha aqui, o temporal não perdoou, entrou um pinteiro Nós vamos ir aqui Olha só aqui pessoal, como está esse enxame Você consegue ver aqui para cima? Olha só Primeiro para os manjeros Deve estar por isso ameaça aqui Vamos ver o que está acontecendo Só que não tem, a alugueira dificilmente vai conter isso Agora nós temos um monte de caixa aqui Com certeza elas não vão socar Meu Deus E vai duas caixas sobre caixa Não liv stellt essa peça Alugueira dificilmente vai conter isso S space Essas duas aí não tem como nós mexer Nós vamos ter que tirar todas elas Olha isso aí galera O problema é esse ó, a miogueira é muito grande Tem que fazer uma miogueira adaptada de 60, essa aqui é de 55 A gente sabe, tem que fazer uma miogueira já Com um pouquinho Com um pouquinho Com um pouquinho Vamos ver granada Concentrado Pra não virar pra frente Esse caixa aqui É aqui faltou caixinha, não tem o que fazer Não tem outras caixas? Tem lá atrás Não quero levar nenhuma caixa Eu consigo usar uma pausa aqui, melhor Aí ó Olha só aqui ó Tudo modelo shanker, tá pessoal Sem alimentação De nada, nem bife, nem xarope Quanto menos mexer nessas caixas, melhor É o que eu sempre estou falando É o que eu sempre estou falando Se inscreva no canal. 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 E até a próxima galera.